E olha, apesar dos plantões realizados aos finais de semana e dos inúmeros avisos que a imprensa deu, muita gente da região deixou para regularizar o título de eleitor em cima da hora. Durante todo o dia, este cartório em Rio Preto permaneceu assim, lotado. Muitas pessoas deixaram para regularizar ou tirar o título de eleitor no último dia. Desbloquear o título. E por que você deixou para vir hoje? Ai meu Deus, nem eu não sei porque eu fiz isso. Agora é obrigatório mesmo todo mundo vir arrumar, então eu vim arrumar, né? Quem deseja tirar o primeiro título ou transferir de cidade, ou mudar local de votação dentro da própria cidade, todos esses serviços se encerram hoje. Para atender a demanda, este cartório ficou aberto até às 6 horas da noite. E para quem não fez o cadastro biométrico do título de eleitor, não precisa se preocupar, porque em Rio Preto ainda não é obrigatório. Para quem está regular, tem votado, o título está em dia, não precisa se preocupar com isso nesse momento. Em novembro o cadastro é reaberto, aí nós estaremos aqui para atender esses eleitores. Bom, quem perdeu o prazo e teve o título cancelado, fica impedido de obter passaporte, carteira de identidade e CPF, também não pode matricular-se em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, tomar posse em concurso público, participar de concorrência pública e obter empréstimo em bancos oficiais.